Como estão? Está na hora de nós acabarmos com essa dúvida se é melhor coca zero ou coca normal refrigerante zero, refrigerante com açúcar eu não vou ficar em cima do muro eu vou te dar um posicionamento baseado na ciência e eu quero que você compartilhe esse vídeo em grupo de whatsapp, de amigos, de familiares o que vai ajudar muito eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloprotologista, criador de um dos maiores canais médicos do Brasil e do mundo chamado Planeta Intestino e eu te convido, se por acaso você não faz parte da nossa família clicar em inscrever-se, é um prazer ter você conosco no Planeta e se puder, já clicar em curtir, dar um like, isso aqui é importantíssimo para o meu e para o seu canal quem me conhece sabe que eu não sou radical em relação a dietas, em relação a orientações o equilíbrio é sempre o melhor mas eu quero aqui trazer para vocês uma resposta e fique tranquilo que eu vou trazer algo que vai surpreender a muitos, porque muitos acham que eu vou falar só em relação a açúcar só em relação a sódio e não é bem isto, eu quero na verdade com este vídeo, abrir um pouquinho a mente de vocês em relação a alguns tópicos que são pouco falados eu tenho visto muitos vídeos de nutricionistas nutrólogos, colegas médicos enfermeiros enfim, muitos profissionais da área da saúde que estão hoje elevando muito a coca zero, tem zero caloria é bom para dieta pessoal, eu acho que está muito simplista essa história do refrigerante só para ser para emagrecer ou para engordar é isso que vocês vão se surpreender com as minhas dicas a partir deste momento eu vou fazer um vídeo bem objetivo e fácil de entendimento para todos primeiro de tudo pega o rótulo de uma coca cola normal tudo que eu for falar agora até para a gente poder falar em relação a medidas vamos falar de uma latinha de 350 ml uma coca normal no rótulo ela tem sete ingredientes pode contar a coca zero ela tem 11 ingredientes nesse primeiro tópico ponto negativo para a coca zero quanto mais ingredientes você sempre tem que abrir o olho porque é algo negativo quanto mais ingredientes mais chance dos componentes que terem lá serem desconhecidos do nosso sistema imunológico do nosso organismo e causarem danos que muitas vezes você nem imagina que pode estar sendo causado você pode pegar uma coca normal com açúcar tem em média 18 miligramas de sódio a coca zero tem 49 mais do que o dobro aqui você poderia dizer ponto para a coca normal sim só que eu tenho visto também pessoas levantando a coca zero tem um excesso de sódio eu também não quero ficar fazendo defesa de uma e de outra de uma maneira muito figurativa eu quero ser mais objetivo mesmo tendo duas vezes mais quantidade de sódio não é uma grande quantidade se você não consumir diariamente então não é esse também um problema você pode dizer ah mas as calorias da coca normal com açúcar é 149 calorias pela latinha e na outra é zero ponto para a coca zero ok até esse motivo aí você poderia pensar mas eu quero trazer em relação a esse fato agora aos adoçantes artificiais olha o que eu vou te dizer agora talvez você nunca tenha ouvido falar isso aí pega o rótulo de uma coca zero vai estar lá ciclamato de sódio vai estar lá acesulfame de potássio vai estar lá aspartame e você sabia que esses adoçantes artificiais causam desbiose algo que eu trato que falo muito e você sabe que se você tiver com desbiose ou seja alteração da tua microbiota intestinal para um lado negativo ou seja bactérias ruins aumentadas inimigas aumentadas todo o equilíbrio do teu corpo será arruinado você ficará mais cansado você terá maior tendência para depressão pior humor mais chance dos pólipos intestinais que surgem com a idade sofrer o processo displásico e chegar até o AD no carcinoma que é o câncer de intestino piora a produção das vitaminas do complexo B mais dificuldade de emagrecimento problema em relação a parte capilar em relação a queda de cabelo falta de energia porque muito da nossa energia tem a ver com a degradação de alimentos não digeridos na nossa microbiota intestinal e os estudos sugerem que tem um tipo uma classe de bactérias que nós chamamos de firmicutes eles são aumentados quando esses adoçantes artificiais estão em contato com o nosso organismo e sempre que aumenta a firmicute aumenta o risco de piora do nosso sistema imunológico mais risco de obesidade e os estudos sugeriram que diminui um tipo de bactéria um tipo de cepa chamado Atermansia mucinifila que é uma bactéria que protege a nossa barreira intestinal protege os nossos enterócitos que são as células do intestino delgado de terem um afastamento que nós chamamos de síndrome do intestino permeável que muitos de vocês devem ter ouvido falar que acaba permeando por esses espaços por esses gex aí que toxinas que vão alterar tua pele que vão alterar a tua tireoide que vão alterar o teu sistema nervoso central porque ela auxilia muito nessa fase evitar esses afastamentos dos enterócitos que deveriam estar bem fechadinhos e quando está com desbiose eles se afastam aí aumenta a permeabilidade intestinal então ponto muito negativo adoçantes artificiais que tem na coca zero e esses não tem na coca normal a coca normal poderia dizer o que que tem leia ali tem água tem açúcar tem caramelo quatro que obviamente não é nada bom tem noz de cola mas são ingredientes que são muito mais reconhecidos pelo nosso organismo do que esses adoçantes artificiais e olha que interessante o ciclamato de sódio desde 1969 é proibido nos Estados Unidos e no Japão por que que nós temos aqui né então na verdade eles são péssimos para a flora intestinal segundo ponto negativo dos adoçantes artificiais eles são disruptores endócrinos eu sei que é um termo da moda o que que são isso aí eles são elementos químicos que vão alterar o nosso sistema endócrino e as funções hormonais vai alterar a função do teu estrogênio mulher vai alterar a função do teu testosterona homem vai alterar a função de puberdades precoces ou até mesmo tardias em adolescentes e pré-adolescentes e o terceiro ponto negativo dos adoçantes artificiais que eu vou te surpreender eles aumentam o risco da intolerância à glicose que o termo popular é uma pré-diabetes você pode dizer mas só um pouquinho já é zero porque não tem açúcar e aumenta o risco de pré-diabetes isto mesmo que você está ouvindo os estudos têm sugerido isso justamente porque eles são disruptores endócrinos e vão ser totalmente desconhecidos pelo nosso organismo e isso aí vai induzir a alterações até mesmo a uma diabetes então pessoal respondendo pra vocês coca normal é bom com açúcar? claro que não não tem valor nutricional nenhum tem benefício nenhum tem sódio tem açúcar tem caramelo 4 coca zero é bom? claro que não tem todas essas coisas tem mais os adoçantes artificiais mas se eu tivesse que escolher uma das duas sem sombra de dúvida a coca normal com açúcar sem sombra de dúvida o refrigerante com açúcar obviamente eu não sugiro você consumir diariamente deveria não consumir nunca mas se for consumir por exemplo uma vez por semana vou num restaurante vai ter algum evento e eu gosto muito no refrigerante opte pelo refrigerante com açúcar mas se puder troque por água troque por algum suco com pouca quantidade de açúcar porque adoçantes artificiais são péssimos para o nosso organismo pessoal não posso esquecer de dizer porque tem pessoas que não estão se beneficiando por desconhecer isso eu tenho uma página no instagram chamado dr.fernando underline lemos dr.fernando underline lemos eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no youtube conteúdos diários várias publicações que vai te ensinar muita coisa que você nunca viu abraço a todos até o próximo vídeo fique com Deus e compartilhe esse vídeo e aí e aí A CIDADE NO BRASIL